O que é o que é? O que é o que é? Piada, teoria mal bolada Que ao tempo resiste o cúmulo da burrice Só conhece quem trocou uma ideia com Hitler Me engana, me engana, me engana Que eu não gosto, conceito errado Antecipado é sucção Pros ossos, poluição, pro coração Que é em decomposição Pela verdadeira abolição Eu tô longe da locução O nome esquecido, dentista assassinado Pelo preconceito E o joguador, humilhador Pelo estádio inteiro Se é pra fazer dormir seu pivetim Que tem medo de careta Muita treta pra cabeça Olha o boi, olha o boi, olha o boi da cara preta O que é o que é? Que tem cabeça mas não pensa O que é o que é? Só frega um pouco inteligência É mole mais, só fede por dentro Já sei mate achará do nome dele é preconceito O que é o que é? Que tem cabeça mas não pensa O que é o que é? Só frega um pouco inteligência É mole mais, só fede por dentro Já sei matar a charada, o nome dele é Preconceito Qual a diferença entre o câncer e o preto? O câncer evoluiu, o preto parou no tempo 10 deles na parede branca é código de barra Vai vendo o parceiro, o preconceito não para Só entrar na faixa pra poder pensar no branco O mundo só é redondo pra eles não c**** nos cantos O barraco explode, eu neguei, soubeu na vida Cê lembra dessa piada, como cê ria? Preto só é gente quando o ex tá no banheiro Na novela o artista negro não passa de porteiro Me diga aí, quando toma laranjada? Quando lá na feira tá rolando uma panau E quando anda de carro? Quando sai de caburão? Só vira crente, pachama branco de irmão Preto não erra, porque errar é humano Repare a boca, o nariz, veja o tamanho E quando é que toma banho? Quando chora, e quando come carne? Quando a própria língua morde, só come chocolate Branco para não morder os dentes E você me diz que pela raça tem respeito E quando ele voa? Quando é jogador do prédio Tô vendo que pras piadas não tem mais remédio Igualdade é tão postiza quanto a barba do papai Noel Parece tão nojenta quanto o anjo expulso do céu Que isso, rapaz? Olha o desrespeito, temos dívida sociocultural Com a raça dos negros Filho da mesma pátria, mãe que não tem sido tão gentil Preconceito ainda afronta no delirante Brasil O que é? É que nem remédio dá jeito, perante a melanina mano é o preconceito Vixe, todos sabem, indiferença perante os homo sapiens Insatisfeito, então eu me manifesto, caneta, papel na mão, o que seria um protesto? Nas ruas nada então, nos nos sofreende, exclusão é grande então se aqui você me entende Mas, é gente que faz, o antipreconceito então se torna capaz É de exemplo, a todo instante, se identifique ser black man, seja qual for o razante Papel, caneta na mão, está escrito o texto, a atitude de quem pode fazer um bom feito A data, a história, a discografia, a sombra de Guarulhos e Caete de Brasília O que é o que é, 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 já sei mate a charada o nome dele é preconceito E o que é, o que é